A estrutura é composta por... Nessa aula a gente vai estar falando sobre os componentes de uma parede. E depois, mais pra frente, a gente vai falar dos materiais certinhos dos componentes da parede. Uma parede é composta basicamente por estrutura, plaqueamento e acabamento. Vamos lá? A estrutura é composta por guia na horizontal, normalmente piso e teto, e montantes na vertical. Os montantes podem ser duplos assim, ele pode ser simples, ele pode ser um do lado do outro. Depende do quê? Do que a gente conversou, da altura da parede. Aí sim você vai definir qual tipo de estrutura você vai estar utilizando pra sua parede. Segunda parte do sistema de uma parede. O que que é? A placa. Você tem placa ST, que é branquinha. Você tem placa RF, que é rosinha, que é resistente ao fogo. E a placa RU, que é verdinha, que é resistente à umidade. E hoje em dia, foi lançado no mercado já há pouco tempo, diferentes tipos de placa. Essas são super novas, tem Fonic, tem Impact, tem Super Light. Hoje a gente tem mais de 10 tipos de placa diferentes no mercado. Mas essas três são as mais básicas e mais utilizadas e que vocês vão encontrar mais fácil. Fechou? Mais uma vez, mais pra frente a gente também vai falar um pouco mais sobre placa, que é super importante. Por último, o que que você vai usar é o sistema de acabamento, que é composto do quê? Fita de papel ou fita telada, a gente vai falar sobre fitas, ok? Mais pra frente. E massa de acabamento. Então, com esses três componentes, né? Componentes não, sistema. Sistema, sistema de estrutura, sistema de placa e sistema de acabamento. Você monta uma parede fácil. E o que que complementa ele também? Que aí é o opcional que a gente diz, né? Mas faz parte do sistema. O que que é opcional? É a lá de vidro. Eu tô pegando assim que coça, tá, gente? Tanto que existe lá de vidro, lá de pet e lá de rocha. Mais pra frente eu explico a diferença entre elas. Beijos. Tchau.